Só porque tu é feinha, pensa que eu não me tuara Mulher, tu tá entendendo nada Vem com o poeta, vem comigo, vem com o poeta Eu escutei alguém chamando lá fora É a polícia, meu irmão É o meu louco, é o meu louco Eu tô sem documento, velho Senhor policial, em que posso ajudá-lo? Gostaria de falar com o proprietário da residência, por favor O polícia tá quebrando sarasmas no pau, Marquinhos Tá engarguelando, Marquinhos Ele vai levar saraba preso, por favor E o pior, a gente vai morrer A rada é essa, meu Deus do céu Como assim? Pico, saiu, porra Tá limpo aí, a cara, cara Tá limpo Agora eu tô de boa Seu polícia, por favor Não me mate não, seu polícia Eu sei que o senhor vem fazer seu trabalho Mas eu tenho oito filhos E ainda nem ganho com essa família Seu polícia, por favor Calma, meu, calma Eu dou um negócio muito sério pra falar pra você, irmão Não precisa falar não, saraba Eu já sei Ele vai prender a gente Vai levar a gente Calma, porra Fica calma, desgrama Eu fiz uma surpresa pra gente E aqui é o nosso gogoboy que veio animar a nossa festa Que bacharia é essa, meu amor? Eu quero dizer que vocês fazem festa E não convida a rainha A boca de motor No meu nível eu não vou botar nada Eu não gasto nem outros Que porra é essa aí, rapaz? Quem tá que manda você tirar a porra do poeta do meu celular, parceiro? Que porra de poeta, meu irmão? O negócio é mais do Batista, tá viajando, hein? Deixa aqui, deixa aqui O aniversário é meu E vai tocar a porra do poeta no meu aniversário Chegamos, cara Pra que a parada foi legal Aí, ó Parceiro, aí, sabe? É parceiro, cheguei, viu, os cara? E aí, bobi, velho? Eu falei que ia vir e vim mesmo Pera, 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 pera Você trouxe o quê pro meu aniversário? O que eu trouxe? Eu trouxe a fé A fé? A fé, a fé, a fé A gente precisa ter fé A fé, a fé, a fé A fé, a fé Segura aqui na mão, não é o bicho Eu gostei, meu parceiro, ó Tem um bocado de gente aqui dentro E você tá ligado que esse pouco de cerveja aqui Não vai dar nem pro melo, né, não, velho? É, e a gente tá com cedo Eu tô morrendo cedo Eu também, eu também Agora se diga, ó, se diga Tá moral mesmo, se diga, ó Vamos fazer uma inteira Bora, fechou Pronto, ó Quem não tem dez reais Levanta a mão Porra, velho Aí você me quebra, porra Ó, vamos embora, pô, de boa Negueba Oi, Vinícius Pode entrar E você Vai se arrombar, pra Quem tem fim Quem tem fim barbado é gato Os poeta batendo Tá, tá? O cara não tem consideração comigo, não, velho? Depois fala que é amigo, mas miséria desce Viva é um paredão Viva um paredão Viva um paredão Se não for, eu tô com o pé Eita Se a gente vira Peste é ouro Não sei de que eu estou Peraí, pô Com licença, com licença Ô, senhor, senhor, senhor Segurança Qual o seu nome? Meu nome é Marquinhos PTA, parceiro Marquinhos PTA Marquinhos PTA Marquinhos PTA Marquinhos PTA Não tem aqui na lista, não, senhor Porque Marquinhos PTA Meu nome é artístico, senhor Meu nome é... É... Marquinhos Você quer ver o quê? Você não vai entrar aqui, não Se não tiver na lista, você não vai entrar Você é maluca? Você é maluca? Você não vai entrar, não? Não vai entrar e acabou O dono da festa aqui, parceiro É meu primo, rapaz É meu primo Peraí, peraí O dono da festa é seu primo? Meu primo Qual o nome do dono da festa, então? É... Mas que porra é essa, rapaz? Você tá trabalhando porcaria e não sabe o nome do cara, não? Pô, você sabe? Você não sabe, não é? Não, não sei não Você não sabe, não sei não Então você vai ficar sem saber Eu vou falar com o meu primo que você não sabe o nome do cara atrás Como é o nome dele? Não interessa, você não vai entrar nessa festa e acabou Porque seu nome tá na lista, meu Vem cá, meu irmão Vem cá Você tá me tirando como um otário? Você quer ver que eu vou entrar? Vou ligar pro meu primo agora, parceiro E não me olha isso aí, não Eu vou ligar pro meu primo aqui agora, seu otário Vou ligar aqui agora, você... É por isso que o cara perde o emprego e a vida Vou ligar Mó primo Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Não tem necessidade de uma coisa dessa aqui não, tá ligado? Eu vi aqui direito, tem um rapaz ainda que não chegou Porque eu acho que é você Peraí, eu não sou eu memado, sim Então vai se divertir, vai Pensei que eu não ia deixar eu entrar Peraí, peraí E aí galera linda do meu agrado Maloca desgrama, paramos esse vídeo agora pra falar pra vocês Dá o seu like Porque o seu like desgrama é muito importante para o nosso trabalho, porra Vamos bater o recorde de likes 20 mil likes 20 mil likes, rapaz Eu vou dar uma ideia aqui, vou desgrama Chapeco, deixa o like aí, pô Deixa o like, deixa o like E agora bora voltar pra paródia É mais uma do Hoje que Viaje, pai E ó, eu aposto que você tá com o celular na mão Oxi, eu aposto sim, parceiro E ó, se você tá com o celular na mão Já vai deixando o like Ajuda o Hoje que Viaje, rapaz Tá viajando? Traga cachaça Tem todo sabor No meu nível eu não vou botar nada Eu não gasto nem o tostão Eu só quero que os convidados tragam uma caixa de latão Você pode trazer catuapa, balalaica, carne e carvão Os amigos patrocinando o meu nível vai ser fodão Tempinga, bem-vinda Empina, sua linda Esse é o Hoje que você viaja, baby Vou ficar chapadão Vou ficar chapadão Vou ficar chapadão Vou ficar chapadão Chapadão Só entra se for com litrão 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 Não me chame de amigo serrão 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 Esse é o Hoje que você viaja, baby Não me chame de amigo serrão 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 Não me chame de amigo serrão